Música Qual seu curso? Publicidade e propaganda Qual seu livro favorito? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo Qual seu curso? Eu faço jornalismo Qual seu livro favorito? Fangirl da Rainbow Row Qual seu curso? Rádio, TV e internet Qual seu livro favorito? A autobiografia da Rita Lee Qual seu curso? Eu faço jornalismo Qual seu livro favorito? É Capitães da Areia do Jorge Amado Qual seu curso? Jornalismo Qual seu livro favorito? É Estrelas Tortas do Valsir Carrasco Qual seu curso? Eu faço rádio, TV e internet Qual seu livro favorito? É a série Percy Jackson dos Limpianos Qual seu curso? Eu faço jornalismo Qual seu livro favorito? Tugar Rio da Carla Madeira Qual seu curso? Jornalismo Qual seu livro favorito? Capitães da Areia do Jorge Amado Qual seu curso? Jornalismo Qual seu livro favorito? Meu livro favorito é Meu Corpo Minha Casa da Rupi K.U Qual seu curso? Meu curso é jornalismo Qual é seu livro favorito? No momento é assim que acaba